Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vovoda minimiza a ausência de Marcelo Bolki nos jogos do Fortaleza e exalta o goleiro. Disputando competições como a Copa do Nordeste, além do Campeonato Cearense, onde fez sua estreia nas quartas de final diante do Pacajus, na última quinta-feira. Vencendo o adversário no jogo de ida por 1 a 0, o Fortaleza ainda terá pela frente no primeiro semestre a Comebol Libertadores. Deixando de lado os compromissos, o treinador do Leão, Juan Pablo Vovoda após o duelo pelo estadual, falou em entrevista coletiva. Questionado sobre o goleiro Marcelo Bolki, que ainda não atuou em 2022, o comandante apenas optou por exaltar o quanto ele é importante para o clube. Marcelo Bolki o conheço, você conhece, o torcedor do Fortaleza conhece. Nós sabemos o que ele pode responder, e não tenho dúvidas sobre isso. Ele está no Fortaleza e é um jogador importante para o time e continuará sendo, declarou. Concluindo sua linha de pensamento, Juan destacou que o atleta segue trabalhando bem além de exaltar o quanto confia no arqueiro. É verdade que ele ainda não jogou. Ele está trabalhando bem, como sempre trabalhou. Confiamos nele como confiamos em cada um de nossos jogadores. Saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SPMAI. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta nunca lave carne de frango crua.